Estava acostumado com eles, né, que era de três zagueiros, né, mas a equipe foi bem, fiz um bom primeiro tempo e soube matar o jogo na hora certa. Um gol importante pra você nesse momento em que uma pequena parte da torcida às vezes pega no teu pé, mas a gente sabe da sua qualidade, Dudu. Acho que é igual a gente, sempre falo, né, pros meus companheiros, falo pro meu time, a torcida pega no pé de quem ela gosta, né, tenho certeza que eles têm um carinho por mim, eu também tenho por eles, eles sabem disso desde o meu primeiro jogo aqui nesse estádio, sempre batalho, sempre corro pela camisa do Palmeiras, eles sabem que isso garra a vontade e nunca vai faltar em mim. Palmeiras chega forte aí pras quartas de final, aguardando a definição do adversário ou Grêmio ou Libertar. Chega forte, Palmeiras é forte em todas as competições, a gente sabe também que tem grandes equipes também, né, mas a gente vai trabalhar, como eu falei agora, esquecer a Libertadores e focar agora no classe de domingo, que a gente precisa fazer um bom jogo pra retomar de novo no Campeonato Brasileiro. Verdade, tem o jogo contra o Corinthians, né, Palmeiras perdeu a liderança na última rodada, precisa aí voltar a brigar ali pela primeira posição, né, Dudu? Então tem que somar ponto lá no estádio do Corinthians. É manter a tranquilidade, a gente sabe que é um campeonato longo, né, acho que tem ainda, se eu não me engano, vinte e vinte e poucos jogos, vinte e cinco, vinte e seis jogos ainda, manter a tranquilidade. Tá ali em cima, tá ali em cima, né, sempre ali em cima pra não deixar nem o Santos distanciar, pra gente, na hora certa, tomar a liderança de novo. Obrigado então ao Dudu, atacante.